Estamos nós aqui de novo, subindo pelo teleférico. Vocês que não viram o filme da ida, gostaria que vocês soubessem que nós amamos todos vocês. Que a nossa tentativa é realmente de ficarmos vivos, todavia, contudo, e entretanto... Na hora da saída, teve um pequeno... Barulho. Um pequeno estrondo. Algo inexplicável. Algo que só o Arquivo X vai explicar daqui a alguns anos. Sabe como é que é, né? Contra fatos não há nenhuma alegação. E a gente vai deixando aqui, nosso Deus sincero... Caraca, o casal Elia... Está lendo bem bom. O casal Elia copulando a fazer o que as pessoas copulam nessa época do ano. Mais no Carnaval, né? Mas festas é sempre festas. Tem ali aquele fortezinho macabro. Será que a gente consegue ver piscina? Eu acredito que não, né? Eu acho que esse negócio da piscina é tudo uma lenda. Ali, ó. A gente tirou foto mais cedo. Ali, a piscina está ali. Está para a rua. Mas se está para a rua, como é que está ali tão... Então, para que coisa louca, meu rapaz, que loucura. Aqui, ó. Está ali a piscina, só não ver a pedra. Manda de ir na piscina, hein? Vamos na piscina. Está quente aqui essa porcaria de pais. É para a fia, tá fria, não estou se maior. Tá fria, tá fria, tá fria. Tá fria, tá fria.